Oi pessoal, meu nome é Fábio, hoje é dia 12 de setembro de 2020, sábado Acabei de nadar, acabei de correr, acabei de cortar o cabelo E tô aqui na Araguaia, Badoiri, mostrar um negócio aqui uma vez Aqui é a Avenida Araguaia, ok? É o caminho pra casa, e aqui é o meio frio Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma plantinha, sei lá que raça, que tipo, que marca de planta é essa Tem umas frutinhas aqui, não sei se dá pra ver Tem umas pretinhas, tem umas verdinhas Isso aqui moçada é a natureza No meio do concreto, no meio do asfalto, no meio do cimento Abriu uma rachadura em algum lugar aqui E a plantinha nasceu Já tem um pedaço aqui que alguém atropelou, cortou, quebrou, sei lá Mas tem uma plantinha dando frutos aqui Isso aqui moçada É pra gente aprender que o assalto representa as coisas da vida que vem sufocar a gente Que vem aprisionar Que vem impor aí a vontade, a força Só que a natureza prevalece moçada A natureza é mais forte, a natureza dá um jeito de vencer aí essa pressão toda A hora que a gente tiver aí uma situação complicada Busca aí uma forcinha pra superar Beleza? Bom dia, bom dia, pessoal indo pra CM aí Vamos lá moçada Força aí Vamos superar isso Todo esse cenário, toda essa situação Que a natureza vai vencer aí Vamos dar força pra isso Correr é viver Um abraço Falou Tchau